O Zenfone 9 chegou ao Brasil como uma opção de aparelho top de linha que tenha um corpo menor que os concorrentes do mercado. Do outro lado, o Edge 30 Pro busca reforçar a marca no segmento dos tops de linha. Entre o smartphone da Asus e o da Motorola, qual é a escolha mais interessante para o consumidor? É isso que o comparativo do TudoCelular mostra a você agora. Primeiro, falando sobre design, a Asus se diferencia por colocar um top de linha em um corpo bem mais compacto e leve que o concorrente. A taionese ainda deixa as câmeras em módulos grandes separados na tampa, enquanto a Motorola prefere usar o bloco oval para abrigar os sensores. O Zenfone 9 vem com plástico na traseira e laterais de metal, já o Edge 30 Pro usa o vidro na parte de trás com molduras em plástico. A vantagem do Zenfone é a presença de certificação IP68, que garante resistência contra água e poeira. Tanto ele quanto o 30 Pro trazem leitor de impressões digitais integrado ao botão de energia. Na frente, os dois ainda optam pelo notch em forma de furo, só que a Motorola colocou centralizado, enquanto a Asus preferiu deixar no canto esquerdo. Nenhum deles suporta a expansão de armazenamento por cartão micro SD. Pelo menos o Wi-Fi de sexta geração, o Bluetooth 5.2 e o NFC para pagamentos por aproximação estão garantidos na dupla. Com o design mais resistente, compacto e leve, o Zenfone larga na frente no duelo. O Zenfone vem com uma tela AMOLED de apenas 5,9 polegadas, bem menor que a OLED de 6,7 polegadas do Edge. Independente da sua escolha, você terá um bom nível de brilho e amplo ângulo de visão nos dois. Já em relação a cores, o 30 Pro capricha um pouco mais aqui. Ambos fornecem suporte a HDR10 Plus e resolução Full HD Plus. Em proteção, o Gorilla Glass Victus colocado no Taiwanês tem uma resistência contra arranhões superior à terceira geração do vidro da Corning do rival. A Motorola responde com uma fluidez maior graças à sua taxa de atualização de 144 Hz superior à de 120 Hz utilizada pela Asus. No geral, a suavidade pesa mais e dá o ponto ao Edge 30 Pro. Como temos dois tops de linha nesse duelo, as fabricantes não economizaram no áudio e colocaram um sistema estéreo em seus tops de linha. A presença de duas saídas de som ajuda a ampliar a experiência imersiva do usuário em músicas e vídeos. A dupla não decepciona na potência sonora, mas precisamos dar um destaque para o que o Zenfone entrega aqui. A qualidade dele fica acima do Edge por causa da parceria com a empresa sueca Dyraq, que permite volume máximo sem distorção e maior equilíbrio entre graves, médios e agudos. Porém, o Edge ainda traz fone de ouvido com plugue USB-C na embalagem. Pela qualidade e melhor, damos o ponto ao Zenfone 9. Tanto o Zenfone quanto o Edge saem da caixa com o Android 12 instalado de fábrica. Estas marcas prometem dois updates do sistema aos seus flagships, então espere a mesma longevidade nesses aparelhos. Rede móvel veloz não é um problema para os dois dispositivos, já que possuem compatibilidade com 5G. As altas taxas de atualização e as interfaces próximas ao Android padrão também ajudam a ter uma boa fluidez na navegação geral. Em termos de recursos, a ASU coloca atalhos rápidos tanto na tela inteligente quanto em um menu lateral, sem contar os dois toques na traseira para capturar a tela ou abrir o assistente, e o Game Genie, que reúne ferramentas para melhorar a jogatina. Do outro lado, a Motorola oferece os famosos gestos para ligar a lanterna e abrir o app de câmera, fora o Ready 4, que transforma o celular em um PC portátil. Mesmo a vida útil e boas funcionalidades de ambos os lados, damos um empate neste quesito. O Zenfone 9 é alimentado pela plataforma móvel Snapdragon 8 Plus G1 contra a versão sem o Plus presente no 30 Pro. Será que os overclockes da Qualcomm no chip usado pela ASUS adiantam algo no desempenho? Não vimos isso nos nossos testes. A Motorola levou a melhor por quase 7 segundos no total. Somente nos benchmarks o potencial da versão Plus aparece. Com uma vitória tanto nos indicadores do Geekbench como no AnTuTu. Os jogos não serão um problema aqui, já que ambos rodam todos os títulos que experimentamos de forma suave e em qualidade máxima. O Edge fica com o ponto pelo multitarefas mais rápido. A taiwanesa inseriu uma bateria de apenas 4.300 mAh no seu top de linha contra uma capacidade de 4.800 mAh no Edge. O número faz a diferença na prática. Desta vez, os nossos testes padronizados mostraram que sim, o 30 Pro ficou com quase uma hora a mais de autonomia que o rival. Nem mesmo no carregamento o Zenfone conseguiu compensar. O adaptador de 30 watts dele leva 1 hora e 16 minutos até chegar no 100%. Bem diferente do acessório de 68 watts enviado pela Motorola que completa o processo em menos de uma hora. Este é um ponto fácil para o Edge. Enquanto a Asus colocou um conjunto duplo no seu top, a Motorola manteve três câmeras traseiras. Nos dois casos, há uma principal de 50 megapixels. Estes celulares se dividem nas fotos em que se saem melhores, mesmo durante a noite. Você não vai se decepcionar com estes modelos. A ultrawide deles tem boa qualidade no geral e não sofre com grande queda de qualidade em relação à principal. Esta lente nos dois ainda traz foco automático para o uso no modo macro. Apenas o Edge vem com um sensor de desfoque para ajudar no modo retrato. Mesmo assim, o software do Zenfone também faz o papel de forma decente. Com um grande equilíbrio aqui, damos um empate. A filmadora dos dois suporta vídeos em 8K. A diferença é que o Zenfone chega a 60 fps na resolução 4K, para uma gravação com imagem mais suave. O sistema de estabilização de seis eixos do taiwanês ajuda a lidar com tremidos melhor do que o ótico padrão do Edge. Ao menos ambos contam com um foco bastante ágil aqui, a captura de som estéreo de boa qualidade. O Zenfone 9 anota o ponto desta vez. Apesar de a câmera frontal de 12 megapixels do Zenfone ficar bem abaixo em resolução do Kia de 60 megapixels do Edge, as selfies registradas pelo top da ASUS ganham em nitidez em qualquer condição do dia, graças ao foco automático com tecnologia dual pixel nele. O software da Motorola acaba deixando as fotos suavizadas, o que gera uma perda de detalhes. No modo retrato, os dois não decepcionam e fazem bons recortes, sem contar que a dupla filma de frente em 4K. Por aprimoramentos a mais, o ponto vai para a taiwanesa. Estes aparelhos estão disponíveis de maneira oficial para o mercado brasileiro. O Zenfone 9 chegou no país pelo preço sugerido de R$ 4.000, abaixo dos R$ 6.500 cobrados pelo Edge 30 Pro no seu lançamento. Já podemos ver estes smartphones por valores mais baixos no varejo atual. Só que o celular da ASUS ainda aparece mais próximo dos R$ 3.000 que o da Motorola. Por isso, damos o último ponto para o Zenfone. Entre estes dois tops de linha, o aparelho da ASUS ficou um pouco à frente nesta batalha contra a Motorola. O Zenfone 9 tem o design mais resistente, compacto e leve da dupla, entrega o melhor sistema sonoro, vem com um sistema de estabilização de vídeo superior, além das selfies com foco automático. Já do lado do Edge 30 Pro, o usuário vai encontrar uma tela com maior fluidez, um desempenho multitarefas mais rápido e uma bateria que tem maior autonomia e ainda carrega em um tempo menor. Mas além de ficar atrás do nosso placar, o Edge ainda peca por não ter um custo-benefício melhor frente ao Zenfone, o que reforça ainda mais a escolha mais adequada pelo celular taiwanês. Hora de passar a régua em mais um duelo, desta vez com os flagships da ASUS e da Motorola. Mas antes de dar tchau, chegou a hora de você deixar a sua interação. Qual desses smartphones mais te agrada? Você compraria que modelo se tivesse que escolher entre esses dois? Diz aí pra gente no Espaço Abaixo. Sempre bom lembrar que lá no nosso site você pode conferir este comparativo completo em texto, além das melhores ofertas para estes e outros dispositivos. Vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima.